Oi gente, cheguei aqui na FIC, olha aqui ó, Ler Transforma, estamos aqui com o meu livro Qualidades Adormecidas, Adormecidas, Qualidades e a minha Robertinha Escofocas. Estou aqui no estande da Escola Municipal Maria Lúcia, pra falar exatamente sobre essa transformação da leitura em Qualidades Adormecidas, que é o despertar das qualidades, aqui na FIC. Gente, olha que trabalho legal aqui da Escola Maria Lúcia, olha, as meninas estão fazendo caligramas. A oficina apresentada é a oficina de caligramas. Qual a ideia? Os alunos pensaram em uma música, uma letra de Lúcia, pegaram a ideia central da música e transformaram em uma imagem. Porém, a imagem não é oportunada por línguas, sim com as palavras da própria música. Muito interessante, né? É aqui ó, na Escola Municipal Maria Lúcia de Oliveira. E a Karen tá aqui, esqueceira de português. Sim, língua português. Tá vendo o que que é? É isso que é o de ler transforma. E o de ouvir também, já que a palavra cantada é o tema da FIC. Obrigada. Então é isso, bora lá, bora continuar com a FIC. E gente, na Escola Terezinha Pedrosa, nós estamos falando de inclusão. Estamos falando, olha, de amor, de respeito, de carinho, de libras. Olha ali, gente. Olha a inclusão, olha a diversidade. Inclusive, vai ter um coral de libras que vai ser apresentado aqui na FIC, acho que uma hora da tarde. E tem o outro às três horas. Ser diferente é legal e eu respeito. Então é essa a mensagem da Terezinha Pedrosa pra vocês aqui na FIC 2022. E já que falamos de inclusão, a gente não podia deixar de falar a data. Já foi. O fotógrafo já tirou ali. E a Peggy tá aqui, olha, com diversas peças inclusivas. Temos aqui, olha, vários chaveiros com vários temas de inclusão. Temos aqui mais peças de lacinho. Ó, tem... Ai, gente, isso aqui é muito legal. Peraí que eu vou mostrar pra vocês, vou virar o vídeo. Peraí. São as... Como é o nome disso aqui mesmo? As pipetas, onde eles podem... Trabalha a coordenação motora e eles podem fazer a contagem também, né? Porque eles contam as gotas. Temos aqui, olha, as 10h30, será dado início. A oficina de grafite, o culo de arte urbana. Aqui, na APEIG, olha, várias camisetas com temas maravilhosas, olha. Todos os temas. Aqui, na APEIG. Estão gostando de tudo isso que eu tô mostrando pra vocês? Agora eu tenho que lembrar vocês que, pra vocês verem tudo isso e muito mais, tem que fazer a sua inscrição no canal. Aperta aí o sininho de curtir, porque se você chegou até aqui é porque você tá gostando de tudo que você tá vendo. Ó, a galera já tá curtindo aí. Milha, parabéns! Muito barulho! Escreva, hein? Só que a galera aí gera renda e sustenta em suas famílias através do artesanato. Se param os fundos, o último estande... Ó, lá no estande da escola Alice Canelas, tá rolando oficina de ximografia. Gente, sabe o que é que eu achei aqui? Ah, Oscar Magalhães? Xilogravura. Aqui, ó, ela vai me escutar. O que é a xilogravura? Para pra mim. Bom, a xilogravura é feita em Itália de uma vez. Só que, para o trabalho escolar, é necessário as plaquinhas de isopor. Então a gente faz o desenho e as crianças, os adultos que gostam, vai pra mim aqui. Olha que máximo! Igual aquela história de cordel, sabe? Quando a gente faz aquele livrinho com poesias e cordel. Olha aí, gente! Eu vou fazer a minha xilogravura e vou mostrar pra vocês. Vamos fazer? Show de novo! Eu venho, gente! O que eu tenho que fazer? Qual é o seu nome? A praia. A praia é você ser o mesmo crepe ou a amarela? E a vermelha? Então tá aqui. Você vai pintar, não se preocupa com a mão que a gente está no xil. E aí, como é que ele fica? Ele vai ficar na cor vermelha? Atenção! Aí, que é o cara amarela. Só que eu não tenho a glória. Não, gente, como é? É lá, vai! Só pra dificultar! Na escola entrar na... O seu de barfite. Ok! Eu estou vendo que está no barco! Daí, o pincel do amarelo, acho que ele tem eleito. Vou fazer essa. Vou pintar tudo. Isso! Gente, sabe o que eu estou vendo aqui? Eu estou notando? Ele é talhado, tá vendo? Isso, é talhado. É talhado, ó. Por isso que é feito em madeira. Ele é talhado. Ele tem uns buraquinhos, ó. Aí a gente pinta. Agora que eu entendi, vou fazer em casa. Isso! Na madeira, fica sentindo. Não. 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 Inscreta. Love you. Now, you might hear me. Oh, my voice is a man you see in the world. Eu vou falar mais tarde com ele, eu se encontro na Amazon Americanas, eu tô ali no Maria Lucia. Obrigada! Olha quem tá aqui também, olha. Flig, é a Feira Literária de Guava Grande, tem que ter quem? Tem que ter a Academia de Arte, Ciências e Letras de Guava Grande. Todo mundo tá aqui, com os livros aqui. Vocês podem encontrar, ó, tem a Célia com amor e dor. Cadê o seu Regina? Tem vários. Ó, tem o Jorge aqui com a história de Guava. Gente, aqui é muito legal. Aqui você conta a história de Guava e nesse aqui tem os caos de Guava. Esses são do Paulo. Esses são do Paulo. E quais são os seus Regina? Tem todos esses. Ó, a Regina tá aqui, olha, esse monte de nico. Aqui também é da Célia. Gente, do José Castro, ó. Meus sonetos é do José Castro. Aqui, olha, a Antologia Poética Muzo Brasileira. Vocês sabem que tem vários autores aqui de Guava. E é isso aí, gente. A Flig fazendo essa junção. Aqui em Guava e vocês sabem, né? Do meu. Qualidades Adormecidas ABC das Qualidades e Aninha Robertinhas Pipocas. Tem que ter alto publi, não tem? Não tem que ter? Porque Feira Literária é aqui. Quem disse que na Flig não tem editora? Tem também. Olha a editora aqui, ó. A Alônia é editora. Não tá aqui na Flig? Então quando a galera quiser publicar um livro, como é que faz? É pra estar em contato com a gente no WhatsApp, né? E que a gente comece. A Flig não tereia que seja! Na área de Guava Grande. Então você também tem editora aqui em Guava Grande. Gostou? E aí E aí